Pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo diferente. Dá uma olhada aqui nos meus resultados dos últimos 30 dias trabalhando pela internet. Olha só, vai abrir no aplicativo em tempo real. Mais de 160 mil disponível para saque. E eu não tô aqui pra te mostrar só os meus resultados. Eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó. No celular dele, hein. Ele vai abrir aqui o celular. Vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil pra sacar e ainda tenho 3 mil pra receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. Então é o seguinte, se você quer aprender como que a gente faz isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo. Deve ter uns caras xingando a gente. Esses caras tão viajando no futebol 360. Os caras xingam por qualquer motivo. Quando a gente viaja, quando não viaja. Vamos xingar mesmo, então vamos se divertir, né? Vamos se divertir. Olha aí, Abel contra o Flamengo. 4 jogos, 3 derrotas, 1 empate. Supercopa. Aí a derrota nos pênaltis, né? Mas jogou bem o Palmeiras naquele jogo. Jogou bem, jogou bem. Última vitória do Palmeiras, 2017. É bom lembrar esse tabu aí, hein. Porque, até onde eu sei, vai ser a final da Libertadores, né? Mas é bom lembrar que o Palmeiras jogou muito bem naquele jogo. Aliás, podia ter vencido nos pênaltis. Saiu na frente com o golaço do Rafael Veiga e fez um bom jogo. Não foi? Diferentemente de quase todos os outros que tem nesse tabu, em que o Flamengo foi superior, naquele jogo não foi. Teve seus momentos de superioridade, sim, o Flamengo. Mas o Palmeiras tem que se espelhar naquele jogo, para a final do dia 27, em Montevideo, entre o Flamengo e o Palmeiras. E aí os caras lá no Equador... Também já definiu, né? Legal. É, os caras no Equador já estão pegando e gravando isso. Se o Barcelona passar... Olha o que aquele periodista, jornalista brasileiro falou. Palmeiras e Flamengo na final. Se os caras pegarem o programa de ontem e o programa de hoje e colocar... Olha, os caras vão entrar com a faca nos dentes. Ah, tem muita matéria. Aí vai ficar melhor para o Flamengo. Eles vão ficar meio desordenados lá e o Flamengo vai aproveitar. Fala aí, Almeida. O Prats defendeu o Barcelona. O Prats defendeu o Barcelona. É, ele falou meio a meio, né? Não, ele falou 65% para o Flamengo. 65%. A gente cornetou ele. O mais barcelonista ainda dá 65% para o Flamengo. Quer dizer, barcelonista em termos, né? Mas, assim, do jeito que é o Abel, do jeito que até o vizinho transtorna a vida do Abel, sabe o que ele ficou? Ele olha, competitivo do jeito que é, ele olha esse tabu. É um jogo. Ele gosta da diversidade também. Ele gosta da diversidade. Não vai ser um... Vai ser o jogo mais especial. Mais do que contra o Santos na outra final. Mais do que contra o River Plate. Acho que vai ser o jogo de melhor preparo, mais especial que ele quer dar a resposta. É porque esse Flamengo é muito mais time do que o Santos. Sim, sem dúvida. Mas é outra característica parecida com o jogo em que ele mais se deu bem contra o Flamengo. Um jogo só. Por outro lado, ele está nesta semifinal porque fez um planejamento para dois jogos. Então, a memória recente, já que o Breler falou de memória vitoriosa, a memória recente das glórias do Abel técnico passa pelos 180 minutos. Outro River Plate foi assim ano passado. E agora, ontem, né? Não, e contra o Galo também, claro. Ele vem com esse histórico. Por outro lado, ele tem aí dois meses, praticamente dois meses. Dois meses para trabalhar. Então, é um tempão, hein? É um tempo grande. Eu, assim, de longe, eu acho que esse tempo conspira mais a favor do Palmeiras do que do Flamengo. E aí, Breler? Ele só não pode cair na armadilha de usar esse tempo só para preparar para a final da Libertadores e esquecer o brasileiro. Ele precisa dar um foco agora, virar essa chave de vez para o brasileiro. Ainda tem chances. O Palmeiras ficou comprovado ontem. Tem um bom elenco. Luiz Adriano em baixa. Ele entra com o Rony na referência. Sai o Rony. Tem o Gabriel Veron, de muita qualidade, um jovem. Wesley também, que dá muita intensidade para o time. Marcos Rocha se machuca. Entra o Gabriel Menino. Então, é muita possibilidade de variação. Muita qualidade que ele tem no banco para fazer com que esse time chegue vivo até o fim da temporada no Campeonato Brasileiro. Então, acredito que o Abel não deva esquecer do brasileiro só porque está na final da Libertadores. Uma coisa é a mobilização diferente. É uma final de Libertadores. A relação que o Abel tem com Copas. Mas, para ele, como um técnico europeu, ele falou sobre mentalidade europeia. Os europeus sempre valorizam pontos corridos. E o Palmeiras não pode se dar por entregue no brasileiro. Precisa agora, até a final, em novembro, virar a chave completamente para tentar buscar essa diferença para o Atlético no Brasileirão. Mas eu gostaria de saber, afinal, o Palmeiras... Eu vou dar a minha opinião antes. Espera aí, espera aí. Antes de fazer a pergunta. O Palmeiras tem um grande elenco ou não tem? Não estou falando do Breler, não. Porque quando o Palmeiras teve aquele primeiro jogo 0x0 em casa, perdeu do Corinthians, etc, etc, etc... Eu vi um monte de gente falando... É, o Abel avisou lá no começo que precisava de mais jogador. Que com esse elenco não ia conseguir enfrentar de igual para igual. E que agosto era tarde demais. As grandes forças, etc, etc, etc. Agora ele passou para a final da Libertadores. Agora o elenco é bom de novo. Falta o centro avanço. Eu sempre achei que o elenco é muito bom. Continuo achando. Ele tem alternativas muito boas. Eu também. Desde lá atrás até lá na frente. Até o ataque. Até para o gol, quando não joga o Everton, é muito melhor. Aliás, eu acho o Everton o melhor goleiro brasileiro. Eu estou com você 100%. Não o que joga no Brasil. O melhor goleiro brasileiro. No momento ele é o melhor. Sem tirar o mérito do Ederson, do Alisson, que joga no Liverpool. Mas mesmo quando sai o Everton e joga o Jailson, também é bem substituído. Tem um grande elenco, sim. Mas toda vez que tem um tropeço, o Abel avisou que precisava contratar. É bom ou não é esse elenco, professor? É bom, é bom. Eu só acho que ali na centroavância é uma questão de muito tempo no Palmeiras. Muito tempo. Não é de agora, não. O Palmeiras, o Rony jogou bem por lá. Antes o Palmeiras foi campeão com o Gabriel Jesus deslocado. Antes o Palmeiras fez investimentos no centroavante. Desde o Barrios, passando agora pelo Borja. A gente pode citar Ricardo Goulart. Então é algo que eu, se fosse Leila Pereira, que agora vai ser a presidenta mesmo, por falta de... Abrir o copo, professor? Eu pensaria ali. É isso. Ponto final. Acabou o Futebol 360 de hoje. Espero que vocês tenham gostado até dos momentos de viagem na maionese. Obrigado, hein, Breyler? Nosso comentarista pelo chão. Valeu, William. Companheiros, um abraço para vocês e para o vizinho do Abel. Minha solidariedade ao vizinho do Abel. Imagino que ele esteja exagerando com esse pobre vizinho. Se ele é mala, minha solidariedade ao Abel, viu? Você sabe que na vida... Um milhão de reais por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza, eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida.